A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 13 projetos de lei, um substitutivo global, um projeto de resolução, uma emenda e veto. Destaque para a proposta que determina o valor a ser cobrado para a emissão da segunda via do cartão SIGA. Em análise, alguns projetos que já tinham parecer jurídico, que tratam sobre a humanização do parto e das leis das doulas, que seguem agora o plenário, tanto instituindo o dia municipal de apoio ao trabalho das doulas quanto da humanização dos partos. E o projeto do SIGA retrata sobre a segunda via do cartão, que hoje é cobrado dos usuários, um preço, do meu ponto de vista, exorbitante em relação ao que representa no mercado um cartão magnético nesse sentido. E a proposta, mesmo com parecer opinando pela inconstitucionalidade, passou na Comissão de Constituição e Justiça e será levada ao plenário para discussão dos demais, no intuito de tentarmos achar aí uma equação entre o consórcio SIGA, o CETERB e os usuários, para que isso fique de forma escalonada, adequada, principalmente aquele que mais necessita da utilização do cartão SIGA no município de Bruna. A CCJ deu parecer favorável também para o veto total ao projeto de lei que dispõe sobre o termo de compromisso e ajustamento para regularização de imóveis construídos em desacordo com o Código de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do Município. O cabeamento dado a esse projeto é para que o veto venha para o plenário, já com votos divergentes dentro da comissão, tendo em vista que a pretensão do vereador Mantel com esse projeto era abrir, fazer a abertura da possibilidade de um termo de ajustamento de condutas entre o proprietário de um imóvel, de um terreno ou de um imóvel com construção desta possibilidade para regularização deste imóvel junto ao município. No entanto, não houve esta compreensão por parte do Executivo Municipal, vetou integralmente este projeto e por isso nós pensamos em trazer esta matéria para o plenário em vista de tudo aquilo que nós passamos na cidade de Blumenau e que a cidade de Blumenau passa. Há necessidade da abertura de portas e esta proposição do vereador Mantel era uma proposição para a busca de regularização dos imóveis na cidade de Blumenau, era no fundo também uma possibilidade de reglamentação, regularização e a passagem da cobrança do IPTU nesses imóveis na cidade de Blumenau e quem tem a ganhar é a cidade de Blumenau e toda a nossa população com a segurança. Por isso, ainda pretendemos seguir nessa discussão no plenário. A comissão deu parecer favorável para outros três projetos de lei, substitutivo global e emenda. Duas proposições receberam parecer contrário. As demais propostas foram encaminhadas para análise jurídica da Casa.